A parte central da igreja A parte do fundo lá é a porta E lá em cima é o órgão Do lado esquerdo tem as capelas Do lado direito tem mais capelas E aqui é o padre que foi Que foi assassinado em 2016 Pelos filhos das putas dos terroristas Que pegaram ele e decolaram ele Foi esse coitado desse padre aí Que foi decapitado pelos terroristas Que teve aqui na França Eu vou lá ver se eu chego perto do altar Pra ver Aqui é a parte principal O padre da missa E ali o altar Aqui já é indo por trás do altar O padre da missa Aqui é a parte de trás do Homem-Padre da Missa. Vamos passar por aqui, porque a mulher está rezando ali, tem que respeitar. Aqui é a pia de batismo. Aqui é outra capela. 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 Aqui é outra capela.